Tá bem? Tá bem? Tá bem mesmo? Dá uma voltinha. Solteira? Solteira. Solteira mesmo? Como é que eu sei que você é solteira? Hã? Como é que eu sei que você é solteira? Eu sou homem. Dá pra tirar a máscara aí pra nós ver a sua beleza? Eita mulher linda. E aí, pai? Eu acredito mesmo, irmão. Tá no game? Não. Pô, é... Você criou o pessoal lá e agora... E tu mora onde? Setor C1. É aqui perto, pai? É não. Um pouco longe. É ali lá. É um projeto. E aí? Vamos embora pra São Paulo? Que que é? São... E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? É uma oportunidade grande. Hã? É uma oportunidade grande. E aí? Tem que dançar. Vamos pra Lagoinha? Vamos? Então vamos. Vai levar ela com nós lá? Hã? Hoje tu vai dormir bem, pai. Hã? 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 Pé, que Deus te esposo. Hã? Vai dar confiança pra você ver só como é que o negócio aí é quente, viu? Hã? 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 Na onde que a gente tá aqui, pai? Fala pra nós. Na Digipei, pai. O que que é? Pioneira gráfica aqui da região do Vale do Curu, aqui da Paraipaba e do litoral. Top, pai. Tudo bom? E aí, Manuel? Caralho, tem tudo aqui, hein? Bom, pai, aqui tem tudo, né? Tem, toda papelaria, material escolar, na parte de serviços gerais, que imprime boleto, essas coisas. Tudo que for relacionado à impressão digital, banner, cartão de visita, convite, panfleto, tudo. Serviço de design gráfico, tem tudo em geral. Tem tudo, pai. Eu vou... Mas só eu vou pegar um caderno e uns lápis aí, pode? Pode. É, faz tempo que eu não pego caderno. Depois, vamos lá ver o que tem aí da Mansão Marombo, tem alguma coisa produzindo aí? Tem, tem, agora. Bora lá, pai. Caramba, quando eu lembro de impressora, eu lembro da minha... Sempre quando eu ia pra diretoria da escola, as provas imprimindo, eu sempre queria pegar a prova, eu era maldoso na escola, cara. Lembra com aquela que é cheirinho de água? Isso, mano. Caraca, eu queria não ver alguma coisa. Sempre eu... Às vezes eu era tão maldoso que eu fazia coisa errada. Estava preparando as blusas. Nossa, mano. Faz tudo aqui, então, pai. Faz. Quer os computadores, cara? Caraca, olha a má... Sai na ao vivo ali, ó. Vixe, Maria. Macha nos trampos, olha aí. Caraca, a Mansão Marombo aí sendo... Faz tudo aqui, né, mano? É. Caraca, olha o tamanho do maquinário, pai. Chaveiro lá... Chaveiro sai aqui? Ó. Quanto custou uma máquina dessa, pai? 60 mil. Xuxa, Maria. Faz tudo, óbvio. Que é o que sobrou lá do teu chaveiro lá. Caraca, galera. Fizemos chaveiro aqui também. Pega a visão. E aqui tá metendo macho, olha aí. Caraca, tá metendo macho, amor. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, que legal, velho. Então você, galera, que tá precisando fazer alguma coisa pra sua empresa, pra sua... De brinde, pra... Pra dar na sua... Né? Caraca, quantos adesivos tá aqui, né, pai? Quantos adesivos serão feitos aí, pai? 10 mil. Caraca, papai. Primeira remessa, vem de muitas. Primeira remessa de muitas. Então é isso, galera. 10 mil adesivos aí serão feitos, mano. Acompanha. Pra galera que tem uma empresa, quer fazer brinde. Pra galera que tá fazendo aniversário, quer fazer brinde. Pra quem mais aqui? A gente faz exatamente de tudo. A gente começou somente com impressões, agora a gente faz lona, faz toda a... Camisa. Camisa, tudo. Adesivos, brinde, copo, caneca. Tudo que você imaginar, tudo gráfico e lembrancinhas, a gente... E aqui já tá cortando já isso? E aí é a copa, a copa, a gente coloca o molde no computador, juntamente com a arte do adesivo, como ela é impressa aqui, e automaticamente reconhece o formato e corta. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o Instagram e o WhatsApp pra você que quer fazer alguma lembrancinha. E lembrança, brinde, aqui é o lugar. E ali vai imprimir a camisa? É, a gente tá pra sublimar. E dá pra fazer agora aí, pra nós ver? Dá pra sublimar aí? Tá. Tá. Só vai demorar um pouco, porque tem que amarro o gás feitado. Não, deixa cá, então. Só mostrar aqui que dá pra sublimar. Os adesivos são feitos aqui, hein? Mas e aí? Tá bem ou não tá? Tá, sim, ótimo. O que a senhorita faz da vida? Eu trabalho, casa de família, né? Trabalho do quê? Casa de família. Faz o quê? As coisas. Limpa? Passa? Limpo, é. E tá 100% solteira? Passa as adeus. Então é isso, eu vou te apresentar pra um amigo meu. Cremozinha, você conhece? Conheço não, só assim pro telefone. Só assim pro telefone, né? Pro internet. É, pro internet. Então é isso, pai. Tu é árabe, pai? Eu? Parece, né, pai? Índia? Aqueles indianos. Sou não, sou árabe não. E você conheceu ela de onde? Cara, é assim, ela fez sucesso do nada, num... Parai pra bosta de Naro. Por que você fez sucesso? O pessoal gosta, bicho. Chameu pra fazer vídeo, aí bomba os vídeos. Aí longe. E você é solteira? Sou. E você gosta de fazer? É, gosta. Gosta? Gosta ou não? Gosta. Você encontrou o lugar certo, viu, pra fazer. Vamos ver se aquele é malzinho, vamos ver. Vamos lá pra praia? Bora. Marcha. Bora, pai. Você não nasceu no Nordeste, foi? Nasci aqui na Paraipaba. Paraipaba. Tu gosta de cachaça? Gosto. Por que que o nordestino gosta de cachaça? Eu gosto porque é boa. É boa? Você toma no café, tarde, noite, janta. Eu tomo mais no final de semana, não. Por o dinheiro aí eu bebo as minhas custas. Entendi. Tu é macho. É.